Para mim é um regresso. Já fiz parte da direção da Liga há cinco anos, um ano difícil, e tivemos uma experiência que foi lutar contra muitas dificuldades. Neste momento a Liga está totalmente na parte financeira, controlada, os problemas que existiam há cinco anos hoje não existem, felizmente, portanto é um regresso em que eu fiz questão também, depois do convite, está presente porque sinto-me bem e sinto que fazemos parte desta casa. Bom dia, é um retorno para a oferência depois de muitos anos, 18 anos, significa muito para a oferência, é uma região de Portugal que necessita de ter uma outra dimensão no futebol e no esporte português. Temos lá na primeira liga o portugueses e que tem feito uns bons campeonatos e esperamos bem que este ano consiga se manter e para o France é um retorno muito bem-vindo. Claro, é uma distância muito longa para virmos cá, mas é com todo o gosto. São 600 quilómetros para cima e 600 quilómetros para baixo, mas é com todo o gosto porque, obviamente, o futebol português, o desporto português precisam de todos de nosso apoio, especialmente numa altura destas em que todos precisamos de alento para as dificuldades que temos passado e que ainda vamos passar. Tchau, tchau.